Fala aí fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta sexta-feira, é um prazer fazer esse café vascaíno ao seu lado, por isso eu peço o seu like, mãozinha que está aqui embaixo que é muito importante, já comenta a tua expectativa para domingo e eu quero que você complete a frase, Verrete é, a nossa Tami já fez a sugestão para você, o Pirata tem sido o destaque do Vasco na temporada, ele que tem 16 participações em gols, são 14 gols no ano e duas assistências e ele é aquele cara presente, capitão do time líder, então vamos lá, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral, manda para geral porque nós vamos falar sobre o Pirata Verrete. Vocês lembram que há mais ou menos duas, três semanas, nós temos isso, quando o Léo ainda era capitão, eu fiz um vídeo aqui no canal e falava, olha, para mim o Vasco tem que mudar, o capitão tem que ser o Verrete, isso tinha surgido depois de um papo que eu tive com o Zé Comé, meu grande amigo, meu irmão, Zé, um beijo para você Zé, e nós falamos, cara, nós precisamos de uma liderança técnica e uma liderança impositiva, um cara que fale mais, o Léo é muito caladão, ele é mais introspectivo, é um líder muito interno, respeitado no grupo e que é uma peça que será útil, mas não vem performando, jogou muito bem quarta-feira contra o Fortaleza, mas não vinha performando, por isso perdeu a vaga. Mas com a contusão do João Vítor, ele acabou voltando ao time e voltou bem com o Maicon. Fizeram uma boa dupla contra o Fortaleza, ele está mantido contra o Internacional, fazendo dupla com o Rojas, e vai ser mantido nos próximos jogos, porque o João Vítor só volta daqui a cinco semanas, mais ou menos. Então assim, a Braçadeira ter ido para o Verrete, bem entregue, até eu recebi uma mensagem, mil perdões, porque eu não lembro quem foi que me mandou o nome, até para poder registrar aqui, será que o Rafael Paiva pode devolver a Braçadeira de Capitão ao Léo? Não faz o menor sentido, é um movimento que não faz o menor sentido. Uma coisa é, o Léo é o capitão do time, saiu machucado, saiu suspenso, o Verrete assumiu, mas o Léo é um baita capitão, devolve, é o Mauro Galvão, vamos pegar aqui, o Léo e o Mauro Galvão, Mauro Galvão voltou, a Braçadeira é do Mauro Galvão, esquece, mas é o Léo, e o Léo não estava performando e não era o líder que se esperava, é o Verrete, ponto, isso aí, essa Braçadeira não muda de braço, ele vai seguir como capitão e está entregando para isso, tem sido um capitão à altura do Vasco da Gama, mas além disso, isso me chama muito a atenção, o cara aos 35 anos, 14 gols na temporada, 6 no Brasileiro, é o artilheiro do Brasileiro com o Pedro do Flamengo e olha a diferença de equipes, só que o Vasco joga muito em função dele, só que além de jogar em função do Verrete, o Verrete é muito participativo, quantas e quantas vezes ao longo da partida o cara de 35 anos vem aqui atrás, ajuda na marcação, pressiona, está sempre presente no escanteio, está brigando, puxa contra-ataque e está dentro da área e sempre bem posicionado, e é aquele cara que não se entrega, reparem no posicionamento dele ofensivo, os zagueiros estão agarrando, o próprio gol contra o Fortaleza é isso, o Emmanuel Brito está agarrando ele e tal, não sei o que, e ele se desvencilha e pá, de cabeça, marca o gol, o segundo gol do Vasco, isso é um centroavante, isso é um camisa 9, apesar dele usar 99, mas ele sabe, ele conhece daquele retângulo ali chamado grande área, ele sabe se posicionar, ele é bom no jogo aéreo, por baixo não tem a habilidade de outros grandes centroavantes que nós vimos no Vasco da Gama, mas eu vou fazer uma comparação aqui e vamos guardar as devidas proporções, mas para que o torcedor possa entender, Roberto Dinamite era um cara explosivo, participativo, brigava com os zagueiros, Pablo Verrete é assim, não estou comparando Roberto ou Pablo Verrete para o ímpar, não estou porque nem tem comparação, duvido que o Verrete também se compararia, mas na forma, na entrega dentro do jogo, naquela coisa de perturbar o zagueiro adversário, o Verrete faz igualzinho o Roberto Dinamite fazia, como os grandes centroavantes, Luizão era assim também, mais técnico, mas era assim, é só pegar a Libertadores de 98, torcedor, como ele era aquele que fuçadou, aquele brigador, não se entregava e saia na porrada, rolava, voltava, é o Verrete, isso é jogador, não aquele que toma pancada não, o cara que não se entrega, que luta e que ó, sua a nossa camisa, porque você torcedor se sente representado quando olha esse cara em campo, esse cara representa você em campo, o Edmundo era exatamente o exemplo, porra, saia na porrada com os jogadores mais fortes, ia para cima, tomava porrada, fazia gol, zoava, tirava onda, voltava para o jogo, tomava pancada, enfaixado, sangue, esse é o jogador de futebol. Não é aquele que vai lá, não, posso sujar minha camisa, peraí, a golinha aqui, o cabelinho está na régua, ah, para, para com isso, e o Verrete é um representante do torcedor em campo, qual é a sua definição sobre o Verrete? O Verrete é, eu quero ler aqui, a sua opinião, antes de seguir com o vídeo, quero fazer um convite especial a você, nós estamos crescendo o canal, graças a vocês, eu quero bater 200 mil amigos até o meu aniversário, 22 de setembro, vamos botar essa data como um limite para a gente chegar lá, falta bem pouco, e eu vou presentear vocês, eu estou com uma linha de produtos do nosso canal à disposição para a galera que quer ter o Fanático Vascaíno, hora do café aí, canequinha do Fanático Vascaíno, temos os bonés, temos boinas também aqui, ah, mas era o Álvaro que usava boina, é um símbolo português, tem casaco, tem camisa do canal, graças a Deus o canal está crescendo, graças à ajuda de vocês, a fidelidade que eu tenho com você, torcedor vascaíno, muito obrigado pelo carinho, ah, mas o fulano fala mal, pô, eu não me preocupo com o fulano que fala mal, eu vou me preocupar se você que fala bem me abandonar, porque eu quero você ao meu lado, torcedor, porque o torcedor do Vasco enxerga aqui no nosso canal, e eu sou um representante numa narração, numa coletiva, numa informação, numa opinião, e dentro do Vasco há muita repercussão do que a gente fala aqui, do que a gente traz de opinião, e esse jogo a gente está ganhando, sabe por quê? Porque tem um trabalho honesto, olhando no seu olho, de uma pessoa de 25 anos de estrada, que não virou Vasco agora, são 47 anos que vão ser completados no dia 22 de setembro, então torcedor, eu tenho o maior prazer de ter esse canal e falar com você, e para aqueles que ainda pensam bobagens, hoje eu estou na Flash Score, que é um dos maiores sites do mundo, de estatística é o maior, e faço narrações para eles em áudio, principais jogos do Campeonato Brasileiro, Libertadores Sul-Americana, eliminatórias, sou colunista das rádios JBFM Cidade, onde tem uma coluna de segunda a sexta-feira, fui para a Copa do Mundo com eles, só para ter uma ideia, fora as nossas redes sociais, então amigos, recusei dois convites desde que eu saí da Fox para voltar à televisão, porque aqui é a nossa televisão, é o nosso veículo de informação, esquece, quem não gosta, lamento, faça o seu trabalho, sucesso para você, mas não inveja o outro não. Bom, para a gente fechar, o time do Vasco vai embarcar amanhã para Porto Alegre com vários problemas, sem meio time, né, Michael, falamos ontem sobre isso aqui, o quebra-cabeça, né, Lucas Piton, que é o líder de assistências do Vasco, está muito bem, voltou a jogar bem na temporada, Hugo Moura, que estava muito bem também, David e Paia, cinco jogadores. Como é que o Vasco não vai cair de rendimento sem esses cinco jogadores? Pô, se trouxer o empate lá, está de bom tamanho. É de bom tamanho, mas dá para vencer. Só que Rafael Paiva, de forma inteligente, vai fechar o Vasco de novo, vai botar ali dois jogadores de contenção para proteger os nossos zagueiros. E eu tenho certeza que domingo vai ser um outro grande jogo, e depois vamos pegar o Corinthians aqui, dá uma pancada no Corinthians que a gente não ganha um tempão, para a gente poder, ó, desgarrar esse bloco ali de baixo, tem que olhar para a Sul-Americana, porque eu vejo o Vasco com potencial para chegar à Sul-Americana. Só vou trazer uma informação aqui para você lembrar, torcedor. No ano passado, até a décima-sexta rodada, quando o Ramon Dias chegou, o Vasco tinha nove pontos. Nós estamos na décima-quinta rodada, então 14 jogos já passaram, o Vasco tem 14 pontos. Os números são ruins? Não são bons ainda, mas ruins eles eram no ano passado. Em placa duas vitórias, vai na décima-sexta rodada com mais 20 pontos. Olha a comparação, mais do que o dobro do ano passado. Esse time tinha ou não tinha capacidade para render mais? Está aí, está sendo provado com o Rafael Paiva, o que eu sempre disse. Esse time podia entregar mais, não é o time dos sonhos. O time dos sonhos estava aqui, ó, que nós vimos, quem é mais velho, década de 80, 90. Mas esse time do Vasco tem potencial para entregar mais, e nas mãos do Rafael Paiva está entregando. Concorda? Um grande abraço, muito obrigado pelo seu carinho. Hoje, uma da tarde, eu conto com você, com o nosso programa Na Conta KTO. Eu, o Rei Krause, e você participando com a gente, claro, vai ser muito legal. E chegou até o final do vídeo aqui? Então escreve, Na Conta. Tamo junto. Um grande abraço e até mais tarde. Sará com a gente, ao vivo e puro. Mas vai ser agora homem, de lá, mexendo o vestiário do Vasco? Fecha! Na Conta KTO. Na Conta KTO. E aí